Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula, né, vou dar sequência aqui ao chaveirinho de coraçãozinho, Nise, né, com as consoantes e as letrinhas dentro dos coraçõezinhos, né. Então, hoje na sequência aqui é o F, vocês clicando aqui, ó, nesse izinho que tem aqui, tem o A, o B, o C, o D, o E, e agora eu tô ensinando o F, tá. E desde já, quem estiver gostando dos meus vídeos aqui, desses chaveirinhos aqui de pérolas, né, já deixa o joinha aí, compartilha, comenta, se inscreva, meninas, aqui embaixo, ó, no canal, né, se inscrevam, tem muitos videoaulas aqui no meu canal, muito passo a passo, além dos chaveirinhos, tem outras letras em pérolas, tem chinelos, tem tramas, tá. E clicando aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem meus fornecedores de materiais, tá. Eles entregam pelos correios aí, num precinho bem, bem acessível, aí na residência de vocês, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou usar pérolas número 6, vermelha e branca, e número 4, branca, só pra fechar esse chaveirinho, pra quem quer ele 3D, né, quem quiser só assim, também é super bonitinho, ó, só um corpinho só, mas eu vou fazer dois pra ele ficar mais durinho, tá. Vou usar agulha também, um alicate e uma tesoura pra cortar o fio, tá. Um alicate, só se em algum momento precisar, né. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Vou colocar agora de início 4 pérolas vermelhas no fio. Então, meninas, vou colocar 4 pérolas, né, número 6 na agulha. E vou passar a minha agulha em qualquer uma das duas, das pérolas aqui, só pra esconder meu nó, ó. Escondi meu nó lá dentro, ó, né. Agora, vamos dar sequência, né. Agora, eu vou fazer a combinação de 3 florzinhas vermelhas. Já tem uma, né. Vou fazer mais duas, assim, dessa forma. Coloco 3 pérolas. E vou entrelaçar nessa aqui, onde meu nylon tá saindo. Eu vou usar o alicate, porque aqui foi onde eu escondi o nó. Então, fica mais durinho, ó. Ficou duas florzinhas. Ó, duas florzinhas. Ando nessa aqui da lateral. Puxo. E paro nessa daqui do meio, ó. Paro nessa daqui do meio, que é a minha base, né. Paro nessa e puxo. Agora, vou fazer novamente mais uma. Vou dar um zoomzinho. Aqui, meninas, fiz 3 florzinhas, né, ó. Uma, duas. É o que eu chamo de florzinha, né. Tem meninas aí que chamam a cabecinha de Mickey e eu chamo de florzinha. Cada um dá o nome que quer, né. Então, vamos lá. Eu não vi nada de Mickey aqui. Pra mim, parece uma florzinha mesmo. Mas, isso não importa. Coloquei uma branca e duas vermelhas. Vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Já tá saindo meu fio. E puxo. Ficando assim. Agora, eu vou andar nessa lateral aqui na branca. Ó, e lembrando também que aqui tem 3 pontinhos aqui em cima, ó. Tem 3 pontinhos. Tem como vocês reduzir a velocidade do vídeo e melhorar a qualidade também, tá. Então, coloquei duas vermelhas e uma branca. Vou fazer mais duas florzinhas todas vermelhas. Aqui, meninas. Fiz mais duas, toda vermelha. Então, fica o total de 6, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que essa daqui é com a pontinha branca. Meu nylon tá saindo nessa pérola aqui, ó. Número 6 vermelha do lado de dentro do coração. Não tá mais nessa que era a minha base, né? Então, eu vou fazer pra cá o total de cinco florzinhas. Aqui já tem uma, faço mais cinco. Assim, ó. Coloco 3 pérolas vermelhas na agulha. E entrelaço aqui, ó. Tô gostando muito, que as meninas tão mandando pra mim aí os vídeos. Fazendo esse coraçãozinho, as letras. Tô amando. Quem quiser mandar pra mim ver também, eu postar na minha comunidade do Facebook, Chinelos Nise, aqui nessa descrição aqui embaixo. Tem o contato dos meus fornecedores de pérolas. E tem também o WhatsApp aqui do canal Chinelos Nise. Onde vocês mostram pra mim o trabalho que vocês fazem através dos meus vídeos. Eu posto na minha comunidade do Facebook, na minha página. As meninas adoram ver. E serve de inspiração, né? Também, pra outras... Coloquei mais três vermelhas, ó. Pra outras meninas que não querem fazer em vermelho e branco aqui igual eu fiz, né? Fazem de outras cores. Pra vocês verem a criatividade das meninas aí, muito lindas. Aprendendo com o vídeo aqui do canal. Ó, vou sair nessa vermelha aqui do lado. Puxo. E vou andar nessa outra aqui, ó. Minha base agora tá aqui. Então, já tem uma, duas, três. Ó, três florzinhas. Vou fazer mais três, que é seis, né? Aqui, meninas, fiz a quantidade, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Contando com essa aqui. Aqui, do mesmo jeito, tem seis. Meu nylon tá saindo aqui na minha base ainda. Vou colocar quatro pérolas vermelhas no fio. E vou entrelaçar nessa primeira, né? A gente coloca quatro. Na primeira eu entrelaço. A gente faz uma florzinha separada assim, ó. Uma separada. Porém, que eu vou ter que aproximar ela aqui, né? Do coração, que é pra fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Quando aproxima ela, ó. Ela já se encaixa lá, ó. Meu fio tá saindo lá de dentro, nessa pérola aqui, ó. Ó, lá de dentro. Fiz uma separada, uma florzinha separada, ó. Puxei, ó. Ela já se encaixa automaticamente onde ela tem que ficar. Eu vou andar com a minha agulha dentro de todas elas novamente. Ando, puxo, aperto, ó. Ando, puxo, aperto. Andei dentro das três aqui de novo, ó. Do varalzinho. E vou andar uma aqui na minha base, aqui, ó. Do coraçãozinho, ó. Ando uma. E puxo. Apertando bem, sempre arrumando o trabalho, gente. Ó, apertei. Ficando assim. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Agora, o coraçãozinho vai tomar mais formas. E vamos começar com as pérolas brancas, né? Então, até aqui no meio, vou usar só vermelha. Ó, coloquei duas vermelhas. Tô entrelaçando em uma dessa florzinha que eu fiz a parte aqui, ó. Entrelaço, puxei. Quem tiver gostando aí dos vídeos, meninas, deixe o meu joinha, seus comentários. Se vocês querem que eu dou continuidade aqui, né? No coraçãozinho com letras. Deixe seus comentários. E quem puder ajudar o canal, meninas. Não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada. Tô pedindo só pra vocês compartilharem os vídeos. Porque, às vezes, você não gostou desse vídeo. Mas a sua amiga e artesã, ou quem tá precisando ganhar uma renda extra. Fazendo um chaveirinho desse. Gasta pouco material. E dá pra vender aí um troquinho legalzinho. Não vai ficar rica, né? Mas, pelo menos, já ajuda, né? A incrementar a renda dentro de casa. E por que não não ficar rica também, né? Vamos focar em coisas positivas, né? Vender bastante. Divulgar bastante, tá? Então, eu peço o apoio e a colaboração de todas aí que estão assistindo esse vídeo. Compartilharem aí nos grupos do Face, do WhatsApp. Nas comunidades aí do G+, no Instagram. Ajudar meu canal a poder tá crescendo, tá? Mas, sim, no intuito de ajudar com o artesanato. Alguém ter uma renda, tá? Então, quem puder fazer isso por mim, pra tá me ajudando. Fico muito agradecida. Porque, às vezes, pra você não serve esse vídeo. Mas, pra sua vizinha, pra sua amiga que tá aí desempregada. Meus fornecedores aqui de materiais vendem pérolas em menos quantidade. Vende meio quilo, 250 gramas, 100 gramas. 50 gramas, dependendo do caso aí, tá? Dá até pra fazer um chaveirinho, ó. Umas 100 gramas aqui, ó. Dá pra fazer um chaveirinho. Comprar várias cores aí, né? Ó, tô passando aqui nessas duas. Agora, vou passar nessa vermelha do lado de cá. E desculpem, meninas, eu tô insistindo aí na divulgação. É porque ajuda, né? A gente que tem canal no YouTube aqui. Grava com muito carinho, com muito amor aqui pra vocês, tá? Coloquei uma só vermelha agora. E vou entrelaçar nessa vermelha de cá. Tá saindo nessa meu fio e eu entro nessa outra, ó. Vou aproximar aqui, ó. Pra vocês verem direitinho. Puxo. Puxei. No que eu puxo, eu vou andar nessa pérola vermelhada aqui. Onde tava saindo o meu fio mesmo. Tá embaixo da branca, né? E saio nessa que eu acabei de colocar. Essa solitária aqui que eu acabei de colocar, eu passo nela também. Puxo. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Entrelaço na branca, ó. Coloquei uma vermelha e uma branca. Tô entrelaçando aqui, ó, na branca. Puxo. Puxo. Saio com a minha agulha aqui, nessa vermelha aqui. Puxo. E ando com a minha agulha. Aqui, nessa vermelha de cá, aqui do lado, só pra firmar mais. Opa, meu fio entrou aqui. Só pra firmar mais, puxo. E agora, eu vou andar. Agora, meu nalho tá saindo nessa vermelha aqui. Vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrelaçar. Bom, vou colocar uma vermelha e uma branca. Vou entrelaçar aqui, na branca. Meu nalho tá saindo na vermelha. Eu vou entrelaçar na branca. Puxo. Sempre apertando bem, ó. Já tá pegando forma. Ando novamente. Nessa vermelha aqui. É que a gente tem que fazer os caminhos das índias aqui, meninas. Mas, como eu sempre falo aí nos meus vídeos, tem que andar com o nylon entre as pérolas aqui. Vou andar nessa vermelha, nessa branca e nessa vermelha aqui, ó. Nesse cintinho. Saindo nessa vermelha. Agora, eu vou colocar novamente. Uma vermelha e uma branca. Tá saindo na vermelha, né? Vou entrelaçar aqui na branca, ó. Dessa forma. E puxo. Ficando assim. Ó. Dessa forma. Já tô subindo a perninha do F, né? Vou andar nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Entrelaço nessa vermelha do lado. Tá saindo nessa. Eu entrelaço nessa outra e puxo. Ando nessa vermelha aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu vou andar nessa vermelha. Nessa vermelha. Nessa vermelha aqui e nessa outra vermelha, ó. Vou andar nessas três vermelhas aqui, ó. Pra fora. Dessa forma aqui e puxo. Meninas, desculpem aí algum barulho. Agora, eu vou colocar novamente duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha. Eu entro nessa daqui, ó. Assim. Puxo. Ficando assim. Ando nessa vermelha aqui pra fora. Ó, nessa vermelha aqui pra fora. Puxo. E ando... Nessa outra vermelha aqui, ó. Nessa pontinha, nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. E agora, eu coloco três vermelhas, né? Que aqui é a viradinha, bem dizer. Coloco três vermelhas. Nessa que tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrelaçar, ó. E puxo. Ficando assim, ó. Tá igual o outro lado, né? Tá idêntico. Agora, eu vou andar com o meu nylon. Aqui. Nessa... Nessa primeira pérola aqui, ó. Nessa primeira aqui, pra fora. Puxo. E vou virar a minha mantinha. Meu coração, né? Quer dizer. Agora, eu vou colocar três pérolas vermelhas. E nessa mesma, onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrelaçar. Então, eu coloquei três vermelhas. E nessa mesma, né? Onde tá saindo meu fio, ó. É onde eu vou entrelaçar. E puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo como tá? Agora, eu vou andar nessa vermelha. Nessa vermelha aqui de cima. Nessa. E uma aqui, ó. Vou andar em três vermelhas descendo. Assim, ó. Três vermelhas. Descendo, ó. Descendo ou subindo. É que pra vocês tá diferente a gravação do vídeo, né? Então, é subindo pra vocês. Coloco duas vermelhas no fio. Tá saindo aqui meu fio. Ó. Meu fio tá saindo aqui. Eu entro uma do lado, ó. Uma abaixo aqui, ó. Uma do lado. E puxo. E aperto bem, ó. Como tá ficando já o coração. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, eu ando nessa vermelha e nessa outra aqui pra fora. Assim, pra sentido dentro do coração. Puxo. Agora, eu vou colocar. Vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrelaçar nessa vermelha do lado. Aqui, ó. Tá saindo nessa. Aqui. Eu entro na outra. Que tá na direção das brancas. Ficando assim. Agora, eu saio nessa vermelha aqui pra fora, ó. Nessa aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Vocês podem achar que tá meio troncho. Mas, quando vai apertando, ele vai pegando forma. Agora, eu ando nessa vermelha. Nessa branca. E nessa outra branca aqui. Nessa vermelha, eu desço duas brancas. Com a agulha. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Ó. Uma branca e uma vermelha. Tá saindo nessa branca aqui, minha agulha. Meu nylon. E eu vou entrar nessa outra aqui de cima, ó. Tá saindo de uma. Eu desço. Eu entro na outra, ó. Tá saindo numa branca. E eu entro na outra branca. Puxo. Apertando bem. Sempre apertando bem. Agora, eu vou andar a minha agulha nessas duas brancas aqui, ó. Nessa que tava aqui. Nessa que eu acabei de colocar. Assim, ó. Sentido pra dentro do coração. Aperto bem. Ó, sempre apertando bem. Agora, eu vou colocar uma branca. Só uma branca aqui, que é a minha junção das duas bandas do coração, né? Então, eu vou colocar uma branca. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. De baixo, dá o tabundinho. Puxo. Sempre apertando bem. Ando nessa vermelha aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Agora, ando nessa branca, nessa branca e nessa vermelha. Ó. Eita. Dessa forma. Puxo. Sempre apertando bem. Puxo. Ficando assim. Agora, eu coloco. Duas vermelhas. Tá saindo nessa vermelha meu nylon, né? Ó. Nessa vermelha, eu entro na branca. Com a minha agulha. Então, tá saindo nessa. Eu entro nessa. Assim. Puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui. Nesse sentido. E puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Ó. Coloco uma branca e uma vermelha. Tá saindo nessa vermelha meu nylon. Eu entro na do lado. Com a agulha. Puxo. Agora, eu ando nessa vermelha aqui pra fora, ó. Em sentido pra dentro do coração aqui. Pra fora do trabalho. Ando nessa branca, nessa vermelha e nessa outra vermelha assim. Com a agulha. Puxo. Coloco novamente duas vermelhas. E se vocês quiserem divulgar aqui, mandar no WhatsApp aqui do canal. Esses coraçãozinhos que vocês andam fazendo. Eu coloco na minha página no Facebook. Dou crédito a vocês, é lógico. Eu só ponho que foi feito com o auxílio do meu vídeo. Por quê? Pra outras artesãs, né? Verem que é possível fazer, né? Vou andar nessa e nessa aqui pra fora, ó. Pra outras pessoas verem que não é difícil de fazer. Né? E tem gente que tá fazendo de outras cores. Inovando. Muito lindo. Vocês verem que podem ser feitos de outras cores. De outra numeração de pérolas. Ó. Tá saindo nessa aqui. Tô entrando nessa outra com duas pérolas vermelhas. Ó. Tá igual o outro lado. Agora eu vou vir aqui nessa segunda pérola vermelha. Nessa segunda. Pérola vermelha. Não, vou vir nessa daqui da ponta, quer dizer. Ando aqui nessa vermelha aqui pra fora. E vou andar nessa daqui, ó. Assim, pra fora. Vou virar minha mantinha. E vou colocar três pérolas vermelhas. E é bom vocês... Quem quiser ir lá visitar a minha página no Facebook, é Chinelos Nise. Quem quiser me seguir no Instagram, também é arroba Chinelos Nise. Tem o Pitirex, né? A minha pasta lá, Chinelos Nise. A minha comunidade no G+, também, é Chinelos Nise. Ó, vou andar nessa vermelha, nessa vermelha. E nessa outra vermelha, sim. Tem o Instagram, é arroba Chinelos Nise. Tem o aplicativo aí, que é um aplicativo Vigo Vídeo. Também tô lá. Só pôr Chinelos Nise. Onde você pôr Chinelos Nise vai mostrar eu, gente? Vocês podem conhecer lá um pouco mais do meu trabalho. Me seguirem. E compartilharem também. Tá saindo nessa vermelha de baixo, vou entrar nessa outra. É porque tem minha página no Facebook, Chinelos Nise. Tem o grupo também no Facebook, Chinelos Nise, tá? Vou andar nessa e nessa aqui. Todas serão bem-vindas. Só você sair, eu aprovo de coração lá todo mundo. Todo mundo tá aprovado. Agora, vou colocar uma vermelha e uma branca. Tá saindo nessa vermelha aqui, em cima da branca. E eu vou entrelaçar na branca. Daí, eu coloquei uma vermelha e uma branca na agulha. E vou entrar na branca. Deixa eu mostrar aqui, aqui o nylon... Como tá terminando, ele começa a ficar meio confuso aqui. Ó, coloquei uma vermelha e uma branca e entrei na branca. Tava saindo na vermelha, né? Aí, coloquei uma vermelha e uma branca e entrei na branca. Agora, eu saio na vermelha novamente. Gente, puxo. Agora, eu vou passar a agulha dentro da vermelha, da branca e da vermelha, em sentido ao centro do coração, ó. Agulhadas aqui no coração. Saio nessa vermelha aqui, do outro lado da bandinha do coração. Por quê? Porque aqui já é a junção, né? Agora, aqui, eu vou colocar só uma. Só uma branca. Vou entrar nessa branca de cá, ó. Assim. Só uma branca. Que é só pra fazer a junção aqui. Puxo. Aperto bem, né? Quem quiser colocar aqui uma branca, pode ser, tá, gente? É que eu quis fazer esse efeitozinho aqui diferente. Ó, vou andar nessa vermelha aqui, ó. Que tá abaixo das brancas. Nessa outra vermelha que tá embaixo das brancas. E vou sair nessa branca solitária que eu acabei de colocar. E puxo. Todo o meu fio. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. E vou entrelaçar aqui. Meu nylon tá saindo na branca. Entro na vermelha do lado, ó. Com duas vermelhas. Vermelhas. Puxo. Saio com o meu nylon. Nessa branca aqui. Puxo. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui. Puxo. Vou colocar... Duas vermelhas. Tá saindo aqui, né? Meu nylon. Nessa vermelha, eu entro na vermelha do lado. Assim, dessa forma. Olha que lindo, menina. Já estamos terminando o nosso coração. Agora, eu saio nessa vermelha e nessa outra aqui. Assim, ó. Pra fora. Até as menininhas de 10, 12 anos estão tudo conseguindo fazer esses chaveirinhos, meninas. Espero que vocês também consigam, hein? Tá saindo nessa aqui. Eu entro na do lado, ó. Puxo. E deixo meu like, compartilhem, comentem. Tá? Tem a filha da minha vizinha aqui, de 12 anos, que tá fazendo também. Tá amando. E tá vendendo na escola. Pras amiguinhas. Pra iniciar o nome das amiguinhas, né? Agora, vocês não me perguntem o preço, porque depende de cada região, tá? O preço, quanto vocês pagam nas pérolas aí, né? Quanto vocês gastam de material, condução e tudo mais. Aqui, eu tô dando uns dois, três nó. E vou esconder meu nó dentro da pérola aqui. E como meu fio acabou, eu vou cortar. Mas agora, vamos vir com outro fio pra me ensinar a tá fechando, né? Esse coraçãozinho. Ó, como ficou lindinho. Um coraçãozinho é idêntico ao outro. Agora, como eu falo em todos os vídeos, né? Vamos lá. Aqui, meninas, é um coraçãozinho idêntico ao outro. Eu tô fazendo 3D. 3D é o quê? Que um vai ficar em cima do outro, vai ficar mais durinho, né? Vocês podem fazer com a pérola número 5, que fica bem mais menorzinho assim. É, ou podem fazer maior, com a 8, com a 10, quem quiser um coração maior. Até vai pôr num chinelo, com a inicial do nome da pessoa. E outra dica de costura aqui, vamos costurar com as pérolas número 4. Poderia costurar, eu vou costurar com a branca. Poderia costurar com a vermelha. Poderia costurar com a 6. A mesma que tá fazendo aqui, pra não tá usando dois tamanhos de pérolas, tá? E outra coisa, eu não vou poder costurar assim, ó. Eu não vou costurar assim, por quê? Se eu costurar assim, quando virar assim, ó, esse outro lado vai tá do avesso, né? Ao contrário, a consoante F. Então, vou fazer assim, ó. Ou cara com cara, né? F com F assim, ó. Cara com cara. Por quê? Assim tá certo o meu F. E se balançar, ou pegar de qualquer outro jeito, vai tá da mesma forma o F. Ou costa com costa, assim, ó. Né? Porque quem vê desse jeito o meu F, vai ver assim também o F, tá bom? Então, vamos lá pegar um outro fio, pra poder costurar. Então, meninas, vamos agora fechar. Coloquei um fio aqui. Então, como eu falei pra vocês, ó. Vou fazer assim e assim, tá? Então, tá um de frente pro outro, ou de costa pro outro, tanto faz. Vou igualar aqui, porque o coraçãozinho, ele é... É... O mesmo tamanho, ele é idêntico um com o outro, né? Até as posições das letras. Só tô modificando aqui... Pra não ficar... Quem tá vendo de um lado pra outro. Então, meu nylon tá saindo no coraçãozinho de cá, na pérola, ó. Número 6, vou colocar uma 4, e vou entrar na 6 do lado de cá, na mesma direção. Tá saindo de um lado do coração, eu entro do outro. E puxo o fio, ó. Ela vai se encaixando lá no meio. Agora, eu coloco outra pérola, número 4, tá saindo desse lado. Eu entro desse outro lado, ó. Na 6, e puxo. Né? Arruma aqui, ó. Tem que sempre tá arrumando, né? Ó, puxei, já se encaixou lá no meio, tá vendo? Agora, eu ando aqui nessa... Nessa 4 aqui. E vou pro outro espacinho mais aqui, ó. Ando uma 6 no coraçãozinho da banda de cá, ó. Ando nessa 6. Só em uma, né? Coloco uma 4. E na mesma direção, na 6 do lado de cá, ó. Tá vendo? O fio sai de um lado, e entra do outro, na mesma direção. Ó lá, a 4 vai se encaixando, ele vai pegando firmeza. Vai ficando mais durinho, né? Agora, eu passo a agulha aqui nessa número 4. E puxo. Ando nessa número 6 do lado de cá, vermelha. Passo na 4 onde eu tava, e já ando na 6 do outro lado, ó. Assim. É tipo um zigue-zague que a gente vai fazendo aqui até fechar, tá, meninas? Ó. E puxo. Aperto bem. Coloco outra número 4. Né? Coloco outra número 4. Entro nessa 6 do lado de cá, na mesma direção, ó. Sem perder o foco, né, meninas? E puxo. Isso eu tô ensinando porque tem criança que não sabe fechar, ó. Menininhas, né? Que gostam de fazer. Criança fala assim, tem 12 anos, meninas que andam fazendo artesanato aqui comigo. Ó. Ando nessa 4 aqui. E puxo. Agora eu ando nessa 6, nessa 4 e nessa 6 pra cá. E puxo. Vou fazer só mais um. Pro vídeo não ficar tão comprido. Já eu mostro aqui onde eu ponho o acesso de chaveiro, né? Ó. Tá saindo nessa 6 de cá. Eu entro na 6 de cá. Na mesma direção, ó. Só que é de um lado do... Da bandinha do coração, né? Ando nessa 4 aqui. Anterior. Passo a agulha. Nessa 6 que eu acabei de colocar. Nessa 4. E já passo nessa outra 6 da banda de cá. E puxo. Apertei, ó. Vai pegando forma. Tá vendo, meninas? Vai ficando todo bonitinho. Coloco uma 4. Entro na 6 do lado de cá. Tá saindo nessa. Eu entro nessa. E puxo. Puxei. Agora eu ando nessa 4 aqui. E puxo. Vai ando nessa 6. Ando nessa 4. E ando nessa 6. Vou vindo pra outra. E assim eu vou fechar a volta todinha, meninas. Quando chegar aqui ou aqui. Eu já venho mostrar eu colocando o meu acessinho de chaveiro. Ó, meninas. Já fechei uma boa parte, ó. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês como eu coloco esse acesso. Esse acesso não. Essa argolinha, tá? Porque eu não comprei aquele metalzinho que põe aqui de chaveiro. E como eu faço os vídeos, eu não vendo muito chaveiro, né? Então, eu faço os vídeos e acabo desmanchando e fazendo o outro. Então, aqui, nesse ponto aqui. Saindo nessa pérola número 4 aqui, onde eu fechei. Eu coloco 7 pérolas número 4 também. E entrelaço nessa daqui, ó. Onde eu tava fechando. E puxo. E aperto muito bem. Ó. Formando essa argolinha. Tá vendo? Quem quiser fazer ela aqui no meio, também pode ser, tá? Eu quis fazer aqui na lateral. Aqui nesse canto aqui do coração. Porque todas as argolinhas eu tô pondo mais ou menos nesse local. Então, pra ficar meio padronizado, né? Aí, aqui, eu já terminei de fechar todo o meu coração. Vou dar um nó. Assim, uns dois, três nó, né? Aqui eu já dei um. Vou andar com a minha agulha aqui, ó. Entre a pérola número 6 aqui. Entre o coração aqui no meio. Vou andar mais um pedacinho aqui, ó. Vou andar nessa outra pérola aqui também. Opa. Vou andar nessa aqui também. Vou dar também um nó. Pego um pedacinho do fio aqui, né? Das laçadinhas. Ó. Aperto bem. Dei um nó. Vou andar aqui. Aqui é meio opcional, tá, gente? É meio aleatório. É que eu ando bem aqui no meio dos corações aqui. E vou dando meus nó pra ficar bem escondido o meu nó. E se Deus o livre arrebentar aqui, tem um outro nó aqui. Se arrebentar aqui, tem um outro nó aqui. Então, fica bem difícil, né? Só dizer que desmanchou todo o coração, né? E aqui fica esse acessinho aqui, ó. Se você colocar aquele acesso, né? Pra pôr no chaveiro. Ó. E desse lado tá meu F e desse também. Quem quiser colocar aqui no meio, também fica super legal, tá bom? Então, tá aí, gente. A videoaula. Muito obrigado quem me acompanhou até agora. Agradeço de coração terem perdido um pouquinho de tempo aqui aprendendo. Ajudem a compartilhar, divulgar os vídeos. Comentem aqui embaixo, ó. Aqui tem os comentários, tá? Se inscrevam também aqui no canal. Aqui na descrição tem os contatos dos meus fornecedores de materiais, tá? Tem o WhatsApp do canal. Quem quiser mandar uma indicação de vídeo. Quiserem mandar algum trabalho feito através dos meus vídeos, também será bem recebido. E aqui em cima tem as outras consoantes desse coraçãozinho aqui, tá bom? Outras letras desse coraçãozinho de pérolas, tá? Então, muito obrigada. Que fiquem com Deus a todas. Até a próxima videoaula.